Vem apoiar as igrejas do povo, tô ficando com ela Tô ficando com ela, ela não é na frente e eu sou Tô ficando com ela, pra ir até quem não pôs e não Tô ficando com ela, ela não me botar no vão Mas tô ficando com ela, ela não me botar no vão Tô ficando com ela, ela não me botar no vão Tô ficando com ela, ela não me botar no vão Mas tô ficando com ela, ela não me botar no vão Tô ficando com ela, ela não me botar no vão Tô ficando com ela, ela não me botar no vão Tô ficando com ela, ela não me botar no vão Tô ficando com ela, ela não me botar no vão Tô ficando com ela, ela não me botar no vão Tô ficando com ela, ela não me botar no vão Don't be careful, don't know why I am It's a game that's yours Don't be careful, don't know why I am I don't know what to do with anyone Don't be careful, don't know why I am I don't know why I am It's food for hot, boy Música Toda a mensagem divina Ela sempre vai embora A garota lá na sua Toda a mensagem divina Ela sempre vai embora E ela sempre vai embora E tudo é tão desgraçado Aí eu pego pra cá Aí eu pego pra cá Aí eu pego pra cá Vai daí ó Pelo pra cá Pelo pra cá Pelo pra cá Aí eu pego pra cá Pelo 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 pra cá Música